Vou te contar, vou falar do cheirinho E lá no estádio do Verdão, quem saiu na frente foi o Mengão Tá ligado, mas teve gol do Jesus e de Abrado Liberta DJ! Naquele lugar, naquele local, a tensão tava no ar Eu te avisei, clima de final, houve uma chance de ganhar Colei em você, quero te alcançar, mas o líder fez tudo pra empatar Muitas emoções e ficou tudo igual E apesar das vibrações, a taça já ficou Na mão de um dos dois Desimpedidos na Fox, mais uma sexta-feira maravilhosa Aqui, Bolivão Olha nós aqui de novo Programa maravilhoso que o Brasil aprendeu a amar e respeitar Já aprendeu a amar e respeitar E o programa hoje tá tão bom, velho Tá tão bom que eu diria que é um atentado a tudor É praticamente um coito Quem que é o convidado de hoje? Convido? Tem umas piadas que as vezes gostaram de me recusar a fazer Kid Bengão Kid Bengão, Kid Bengão, Kid Bengão Kid Bengão, Kid Bengão, Kid Bengão Agora tem que aguentar, são dois palmas e cinco dedos Kid, Kid, Kid Bengão Olha, velho Vem pra cá, Kid Vem pra cá, já Piada de vovô, vocês não tem criatividade nenhuma Sempre a mesma piadinha, mano Não vou vir mais nesse programa não Não me convida mais Pegou mal, velho Tomou bem galada aqui, mano Climão Climão, Pedro, Climão Fala o nome do cara direito Caralho, o Assunção é o nosso pai Bate o cabelo, é agora Agora sim, velho Um pouquinho de respeito aí, por favor, né Agora tá certo Bem-vinda a nossa maloca querida Colesão, cenarinho? Tá legal essa colombiana Colombiana, é colombiana? É boliviana, é boliviana Dá pra derrubar, né, de repente? Na noite, depois Aí vai que vai, né, Fred? O Fred não, velho, não me complica Na TV minha mãe assiste, velho Nossa, sua mãe assiste e você bebeu Eu não sei com essas palhaçadas aí Elas não vão entender quem é o Riquidio Vem galá Não, não É moleque, ela tá fazendo que você já virou sócio aqui Do Desimpedidos Nem no final de semana você me deixa tranquilo, meu Como a família você quer me ligar, ó Vamos no programa toda hora Deve que assinar termo de autorização Daqui a pouco eu vou começar a cobrar Vou começar a, vou tirar Um dos dois vai ter que sair pra mim entrar Parei de jogar, procura de um trabalho Tem uma renda aí Porque as crianças estão crescendo também, né, mãe? Os anseios não vão parar, ficou de saco cheio, mesmo o corpo não aguenta mais. O que eu contei é o seguinte, eu acho que um atleta tem que saber a hora de parar. 39 horas. É, quase 40 eu pareço, não tinha completado ainda. E Assunção, tem uma molecada aí que tá assistindo a gente aqui que com certeza deve sonhar em ser jogador de futebol. A rotina de jogador, ela dá, porque a gente fala, pô, é a melhor vida do mundo ser jogador de futebol, não sei o que, eu quero ser na festa, não sei o que, mas não é bem assim, né, Assunção. Então, até chegar ao profissional é complicado. O conselho de jogador é nunca desistir, cara, é continuar o sonho, você tem o sonho de ser jogador de futebol, ser apresentador, você tem que lutar pelos seus objetivos, porque só assim as coisas acontecerão, porque nada vai cair do céu. Inclusive, a sua história de como você virou jogador é muito da hora. Eu trabalhava de office boy, mano, trabalhava de office boy em São Paulo. Hoje em dia nem tem mais office boy. Nem tem, tem motoboy, esses loucos aí que ficam agitados na cidade aí. Você sabe girar pastinha só de office boy? Putz, vai ter. Você ficava girando as pastinhas assim, ó. Não, mano, andava muito no centro de São Paulo. Eu tinha jogado com um cara com 12 anos de idade na Varze aqui e num time da Varze. Aí do nada encontra o cara lá na São Bento, mano. 25 de março. Pô, mano, tá lotado de gente, hein. Como é o Marquinho, que não sei o que que você tá fazendo. Falei, e eu aqui, né, envelado embaixo de bola. Falei, é, França, esse negócio não tá bom, não, tinha que trabalhar. E aí ele falou, não, tem um teste no Guarani. Aí, lá vou eu, patrão. Chefe, sabe o que é? Gosto de jogar bola, esse negócio trabalha. E tem um teste pra mim fazer no Guarani, né, quinta-feira, tem como me liberar. Não, chefe, gente boa. Não, Marca, pode ir lá, é seu sonho. Vai que vai. Só que chegou no Guarani, lá, né, peneira, né, tinha 100 moleques lá, preciso jogar 10 minutos. Me veio o treinador com conversinha. Não, vocês jogam muito bem e tal, mas a gente vai ficar com aquele ali que a gente tá observando há algum tempo, já. Ué, pra que que teve esses testes, né? É uma ilusão, a molecada. Um mês depois eu encontro o cara no mesmo lugar. Marca, vai ter o teste e outro teste em Americana, no Rio Branco. Chefe, tem mais um teste. Ele falou, vê se passa nessa, vamos lá, vamos lá, e para de mexer. É, é, vê se passa, porque é o último, eu não vou te liberar mais. Mas se fala não, se ele fala não, você não vai, você ia do mesmo jeito? Eu ia. De mesmo jeito. Era o meu sonho, era o sonho do meu pai. E aí foi o teste mesmo, chegou lá, fizemos um coletivo contra a molecada que jogava lá já, e foram 45 minutos e... Na escola era só não passei, dessa vez você não passei. Não, 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 alegria. Tem uma coisa que tá meio chegando perto dos 40 anos que não dá pra adiar muito, né, que é o exame de próstata. Tá foda, velho. Você já tá adiando ou você já encarou isso? Aí eu vou adiar, não, vou adiar, vou adiar. Vou adiar, não vai que goste, depois de velho aí, aí não viram. Oi, olivão. Oi, me chamou? Te chamei. Põe uma licencinha pra gente? Por quê? Porque eu tô aqui, velho, tô com o teu lugar. É mesmo? Caralho, já chegou pelo treinador. Chegou mandando em mim, velho. Chegou na minha casa me expulsando, tá bom, desculpa aí. Mas é porque agora é hora de Fred mais 5, mano. Vamos começar aqui o Fred mais 5. Começando pela posição número 5, óbvio. Você fez 3 gols num jogo e 3 gols de falta, mano. O pior de tudo isso aí, Fred, eu fiz esses 3 gols de falta aí, no outro dia eu fui Flamengo. É mesmo? O Leão era o treinador. O Leão era o treinador no outro dia. Isso aí foi numa quarta-feira. Aí na quinta-feira eu cheguei pra treinar. Depois do treino ele me chamou na salinha e falou, ó, o Flamengo tá interessado em você. E aí eu mandava você pra lá. Mas pera, não entendi. Por que... Nem eu. Se você... Nem eu, velho. Mas nem eu que fiz 3 gols. Depois do treino da tarde o cara me chama na sala dele. E quem que saiu ganhando essa troca? Ah... Tá falando sério essa troca? Nossa, não, tô falando zonas. Eu nunca vi isso na minha vida, mano. Você conhece algum outro cara que fez, mano, 3 gols de falta? Essa batida aí... Batida cachorro. Não, essa daí eu chutava forte quando era mal. Você era novinho aqui. Tinha quantos anos? Tinha 21 anos, hein? 21 anos? Então, mano, não é assim. Você não foi aperfeiçoando a... Mas desde o Rio Branco, né, Flamengo? Desde o Rio Branco, quando eu comecei... Você já batia bem, né? Já comecei a treinar desde... É dom ou é só treinamento mesmo? Eu acho que é mais treinamento do que dom. Todos os lugares que eu passei, eu sempre treinei muito. Desde quando eu comecei no Rio Branco. Eu já velhinho, já no Palmeiras, o Felipão ficava meio puto comigo porque eu queria treinar a falca. E aí ele fala, não, o que tem que jogar, o que não sei o que quer, vai embora. E o cara tem que ser profissional, hoje eu tô bem, eu vou treinar e quando tá com algum tipo de dor, pra que essa lesão? Normalmente ele tem que falar pra que os doutores e o próprio treinador saiam do que ele tá falando assim. Eu peguei esse lance, o pessoal comentou bastante lá no Facebook também, desse gol na Roma. Porque, mano, é na mesma época do Tote. O Tote era bom, mas ele batia foto. Mano, ele tem um gol de foto, mas aí você fala, mano, deixa... Não, não, então, esse aí já é no segundo ano. No meu primeiro ano, cara, o Capello não deixava eu treinar justamente porque tinha o Tote. Então, acho que ele ficava com medo. Pô, se ele começar a fazer gol, eu vou ter que tirar o Tote. Tote não vai poder mais bater falta aí, vai ser foda. No segundo ano, eu comecei a treinar, comecei a fazer gols. E aí passei a ser o cobrador oficial. Esse jogo aí, acho que nós ganhamos de 1 a 0, 2 contra o Bolonha. O seu auge, só a melhor fase, foi no Roma mesmo? Não, foi no Betis, eu acho que foi no Betis. No Betis eu fiz muitos gols. No Betis chega uma hora, né, quando a gente jogava em casa no estádio, a torcida, tipo, tinha uma falta, eles... O estádio ficava... Tipo o Bolt? É, mas o Bolt pedia, né, não pedia nada. Mas ia ser legal, velho. Não, os torcedores já ficavam. O Bolt, não é só você que fazia o final. Pô, a maior zoeira do caramba e 40 mil pessoas, daqui a pouco o estádio... Aí era gol, né, velho? Ação maior, né? Ó, rapaz, o número 3. Falta. Aí, ó, tô. Ô, Betis, tem uma história, tem uma história desse jogo aí. Conta, vai mais. Denilson, olha isso. A gente tava perdendo de 1 a 0. Aos 43, Denilson quebrando a bola, quebrando a bola. Mal. O tempo todo mal, me vai expulso. Ele foi expulso? Isso aí era um 23 de dezembro. Tipo, quando a gente joga na Europa, tem último jogo, 22, 23 de dezembro. Mas dia 28 de dezembro tem que estar de volta. Sim. Então a gente tem esses 5 dias, 6 dias aí pra vir pro Brasil. E aí, tava tudo certo pra gente ir lá pedir pro treinador pra deixar. Pra ir embora. Aí eu chego no vestiário, tá o Denilson, cabeça baixa, chorando. Acho que o treinador não vai deixar eu ir embora. Calma, vamos lá pedir pro cara. Não, mas lá você. Falei, vou lá, eu, velho. Nós dois. Vitor Fernandes era o treinador. Aí chegamos lá. Vitor, ia pedir a permissão aí pra gente ir embora, ver a família natal e tal, isso aqui e tal. Tá bom, Marcos. Você pode ir, mas o Denilson não. Aí eu olhei pra cara dele assim, Lino. Sussão, fala aí. Sussão, fala aí. Falei, não, Vitor. Ela tá aqui também, meu parceiro. Tá bom, libera vocês dois. Tá bom, vai embora. Chegou lá o Denilson me beijava, me abraçava. Pô, meu irmão, me beijava. Falei, calma, tá bom. Pô, é sorte no meu Deus. A voz tá zoada, Assunção. Tô quebrando a Nike. Pô, o rapaz aqui não tá aguentando nem falar, né? Obrigado. Isso foi um Palmeiras de Corinto, bateu no cara, né? De fora. Bateu no cara? Bateu, 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 bateu. Porque o jogo do César é baixinho. E que que é isso? Isso aí o Chicanismo tinha falecido, velho. E nesse jogo aí eu tava jogando com a camisa, tipo, o Professor Raimundo atrás, se não engano, aí cada jogador, cada jogador tinha um personagem dele. É mais especial fazer um gol no Palmeiras de Corinthians? É gostoso, pela rivalidade, nas horas que antecedem o jogo e você vê realmente que você joga num clube de uma estrutura como o Palmeiras, como o Corinthians e que você tem que dar a sua melhor dentro de campo sempre e porque se não vem outros e te atropelam. Mas só que foi o gol mais bonito da sua carreira? Fred, na moral, foram só de falta 125 gols, velho. Eu não sei, velho. Caralho, mano. Vamos aí, mano. 125 gols. Só de falta. Nossa, mano. Tem um cara que não tem isso de gol normal, velho. Atacante, né? Número 1, Assunção, viu? Na verdade, não é um gol aqui. O momento que eu escolhi aqui, ó. Você ou os caras? Decide, mano. Calma, mano. Porra, decide. Não, cara. Aqui é uma... É em conjunto que é feita o negócio, entendeu? Então, ó. Se for sacanagem, eu vou sair daqui. Você tá aí dando depoimento mó bonito. Você acha que eu vou quebrar esse clima? Não sei, né, mano? Aí, rapaz. Tipo, foi a oportunidade que você teve de levantar uma taça que você nunca tinha levantado. Foi, foi, foi. E nesse jogo aí foi foda porque os caras tinham acabado de fazer o gol, né, velho? Você ajeita ela com carinho, velho. Pô, depois que eu vejo, você vê que tem um cara que tá com aquele... Aquele mês, né? Aquele mês no meu olho. Fica passando no meu olho e... Olha lá, olha aí. Eu nem vejo. Não tô nem aí. Eu tava no meu olho. Olha lá onde vai. No meu olho mesmo. E eu não tô nem aí, velho. Nem tipo... A concentração nossa era muito grande nesse jogo. Foi muito grande. É... Eu acho que se a gente jogasse aí muitos, muitos dias, muitas semanas, o Curitiba não ia ganhar da gente nesse jogo. Porque a gente tava muito concentrado e queria muito esse título. Eu falei pros caras, mano. Falei, mano, eu tô com 35, 36 anos, velho. Isso aqui pode ser que seja meu último título ou minha última grande festa da minha carreira. Acho que eu não vou ter outra oportunidade assim, o caramba. E comecei a contar e, porra... Aí você olha pro lado, você vê o Thiago Heleno, um negãozão de quase 2 metros de altura, chorando. Você vê o Maurício Ramos, outro também, forte pra cacete, chorando. E você olha os caras assim, os caras do tipo, né, meu? Então vamos ganhar essa porra. E foi isso que aconteceu. Tem até uma história meia louca. O Marcão tava... Do lado de fora. Vi vocês lá dentro da sala, eu nem quis entrar. Eu pensei que vocês sairiam da sala tudo... Vou atropelar os caras que não sei o quê. Pô, eu olho o Valdívia chorando, o Thiago Heleno chorando, cara. Pô, vai dar merda isso aqui, né? Sai os caras tudo chorando, velho. Na hora do gol, na hora... Parecia que eu tinha feito o gol, velho. Pelo amor de Deus. Então é nóis, mano. Daqui a pouco a gente volta. Curtiu a sensação. Da hora. Principalmente essa última irmã. Matou a saudade aí. É nóis. Vou mandar uma foto que eu tenho na minha casa. Você vai ali. Coloquei na parede. É mesmo? O time. E na outra parede tem eu, levantando a passe. Que animal. Show! Hora do rachão. Hora do rachão. Hora do rachão. Hora do rachão. Ajeitar a bola. Dá uma pisadinha na grama. Nem ajeitar a bola. Já escolhi mal. Aí, ó. Gostei, mano. Carinho, moleque. Vamos lá. Vamos lá, Cuquinha. Ó lá, abriu. Meteu o Cristiano Ronaldo. Muita mába com o futebol. Muita mába com o futebol. Muita mába com o futebol. Que isso, mano? Aí, demais. Como é seu nome aí? Sean Kingston? Fernando. Fernando, Fernando. Vai lá, Sean Kingston. Jô, 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 Jô! Boa zero pro pai. Boa zero pro pai. Boa zero pro pai. Qual é seu nome? Luan. Tá com confiança pro professor. Boa super. Williamson. Vai errar. Vai errar. Vai errar. Vai errar. É agora. Morreu o zagueiro. Morreu o zagueiro, tirou a faca. Só a estaculagem. Se fizer ouro, se fizer ouro, chance grande. Tem responsabilidade. Estou, estou com o Fred. Também mete o gol, não é que todo mundo vai invadir, é que é uma coisa louca. Foi bom, Fred. Foi bom, Fred. Desculpa, Fred. Você achou que era zagueiro, cara? Perdi, tu afasta. Não, é para dar mais emoção, mas a gente vai derrubar. Entendi, tá bom. É o Walter com o cabelo do Izaquias. Izaquias! 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 É campeão! É campeão! É campeão! Tava de volta aqui, Fredal, com o Desimpedidos na Fox. Eu queria te falar uma coisa, viu? O quê? Você ficou lá bem a bola aqui do Kid Bengala? Nossa! Você não colocou nem o lance dele puxando a bola e falou que não encontrou. Ele mesmo já falou que bateu asfalto lá na casa do caralho. Ah, é. Mas ninguém achava, velho. Nesses dias que eu chutei a bola lá em cima, não tinha câmera gravada. Aí, com o Assunção, você pegou ali cinco gols. Não achou, velho. Não achou, cara. Isso era um volante bom de bola, velho. Eu vou fazer o quê? Que volante que tem 125 gols de falta? Mas você conta as peladernaditas também? Joguinho que você jogava lá no... Se você chegar e sair, eu faço igual o Tudio Maravilha. Tudio Maravilha, contava até aquelas peladinhas dele que eu tava com os amigos na rua, porra. Porra, eu vou contar isso aí, eu tô chegando isso aí. Tô chegando esse número. Você não teve uma carreira consolidada na seleção, né? Você foi convocado quantas vezes? Doze. É pouco, né? É pouco, é pouco. Você jogou onde? Pelo número de convocações que muitos jogadores da minha posição foram convocados, eu acho que foi pouco. A minha parada na seleção foi num jogo Brasil e Chile, onde nós perdemos de 3 a 0 no Chile. E aí tem um certo narrador que eu não vou falar o nome, muitas pessoas já sabem. Não vai falar o nome, por quê? Vai falar, vai, vai. Eu vou falar, Galvão Bueno. Galvão Bueno, eu cheguei em casa, cheguei em Caieiras e meus amigos... Pô, Marcos, o Galvão Bueno arregaçou você, mano. Ele conecta, ele conecta. Não, não, vai lá, meus amigos, Marcos. O meu Galvão Bueno te quebrou inteiro, velho. E desse jogo pra cá, eu não fui mais convocado. Tava no Roma, depois fui pro Betis. Jogando o o... E eu, o Volante, tá avançado. A última vez que ele jogou no mesmo time, nós ganhamos do time deles. Eu vou ser ilustido. O Fred, o Fred, o... Cara, o Fred é freguês, velho. Ele tenta, mas ele não consegue ganhar de mel, ele não consegue, é freguês. Chama então os tipos da pelada aí, Fredão. Ah bom, então, mano, tipo, é que ele me ofendeu um pouco né, então eu sou o tipo de meia que perde. Tipos da pelada. Você meteu toda essa mala pra jogar o que se pareceu? Tá ligado, né, moleque? Olha isso aqui, olha isso aqui, olha isso aqui. Ih, não chutar, não faz gol, mano. Pega aqui. Olha, olha isso aqui. Vou chutar, não faz gol, mano. Só tá bom lá, abriu aqui, olha. Olha aqui, brother. Olha aí, senhoras e senhores. Alô, velho. Você sentiu uma bola dessa? Doeu. Pelo amor de Deus, eu vou do seu peito. Olha o seu peito, velho. Eu li o sol aqui, mano, na minha cara, ó. Tá sozinho, velho. Só foi um morrinho. Mas ele só sai de um tapete, velho. Ah, mas tem um morrinho de tudo que é jeito. Que morrinhozinho? Ó, velho. Olha essa bola, tá sozinho, velho. É que abriu, sabe o que acontece? Eu tô voltando agora, meu filho. É verdade. Você sempre tá fora de forma, velho. Depois do almoço, dá um negócio. Não tem medo de cagar, velho. Ah, aqui, olha aí, hein. Ele disse, não foi nada? A mão no meu peito aqui, porra. E me levanta nunca. Olha eu aqui. Olha eu aqui. Olha eu aqui. Eu tô sozinho, eu tô nele. Você não toca a porra da bola. Aqui, ó. Aqui, ó. Toca a porra da bola pra mim. Toma a livre aqui. Eu não posso chutar uma porra de uma bola. Todo mundo dessa merda de sil tá chutando. Quando eu chuto a primeira bola, você vai reclamar. Se enxerga, seu bosta. Sua peste. Meu irmão, que só é cor, mas quer que eu jogue em mão? Joga aí nessa porra da força só. Pela carinha do Matus Assunção, você já vê. Vamos comigo arrocar as energias do Pachamama pra te proteger nesse momento difícil que é de costas pro Bolívia. Difícil, meu irmão. Os seus dias de que vivem, vale, estão contados? Também. Agora você será minha marcha imperenta. Não me convida, Michael, não vem manifestar. É o seguinte, esse quadro é feito com a ajuda dos nossos fãs lá no Facebook, que mandam perguntinhas marotas para Marcos Assunção. A primeira é... Podemos dizer, assim, praticamente, que o gol mais importante da sua carreira, para a sua carreira, foi um gol do Betinho? Foi. E a resposta seca e afirmativa sim foi o gol do Betinho. Mas você sempre assina essas respostas, velho. Você tá perto de mim aqui, fungando o meu cangote, velho. Você quer que eu demore pra responder, nem fungando. Querido Marcos Assunção, você sente que a sua jornada pelo Palmeiras foi como uma ejaculação precoce e terminou antes da hora? Não, foi uma passagem boa. Foram quase três anos de Palmeiras e todos os dias me dedicando e que era dar um título importante pro Palmeiras. Enfim, consegui. E dá uma Série B também, né? É, pena que depois da Copa do Brasil que nós ganhamos, foram muitas festas, muitas coisas ruins que aconteceram. Principalmente lesão no meu joelho, onde me impediram de fazer algo mais pelo clube, que eu peguei um carinho muito grande. Muito bem, então já que você tá falando do carinho que você tem pelo Palmeiras, ser com a Sussão. Palmeiras ou Santos? 50 a 50. Ah, não vale. Olha que eu sou Santista desde pequeno, mas eu aprendi a gostar e a respeitar e a gostar de todos os torcedores do Palmeiras, que me deram muita força, me deram muita ajuda, desde o primeiro dia quando eu cheguei. Então é um respeito e um amor da boca pra fora. E sou muito honesto quando eu falo as coisas. Então é um carinho muito especial pelo clube e pelos torcedores do Palmeiras. E quando joga Santos e Palmeiras hoje em dia, como é que fica? Quem ganha, eu fico feliz. Apesar de ser Santista desde pequenininho, de ter feito uma história bonita no Palmeiras, a torcida mais louca que você já jogou ao seu favor é a do Flamengo? Fico com a do Palmeiras. É verdade que o bicho pegou no vestiário que você deu um colado no Mago Valdívia, Marcos Assunção? É. Você falou que ele era um bosta e que ele fazia corto mole chinelino, mas que é um bosta era. Por outro lado, o Cacílias falou que você é um dos melhores batedores de falta que ele já viu. Você falou sobre goleiro e a respeito dele? Sim, é um goleiro que eu joguei cinco anos da minha vida contra, nunca fiz um gol nele. E por tudo que ele representa no futebol mundial, é um elogio muito satisfatório, muito importante da parte dele. E fico muito feliz com isso. E ainda na Espanha, a verdade é que você segurou os torcedores que queriam dar uns pés com a tapa no Denilson, é verdade? Você sabe muito bem que é verdade isso aí, Denilson. Foi um jogo que a gente foi jogar em Santander e lá eles têm essa mania de, antes do jogo, dar uma volta no quarteirão para despertar, sei lá. Eu preferia a minha vida toda ficar dormindo e acordar só na hora do almoço. Aí eu estava na recepção e o Denilson já corta lá e conversando com os torcedores. Aí do nada eu vejo um cara falando um monte de besteira para o Denilson. Eu me intrometi, entrei na frente, eu só deu para ouvir o cara tipo, vai ser o negro de merda. Ah, idário racista, filha da puta. Aí eu falei, filha da puta mesmo. E aí eu entrei, aí nós, quando vê que chega um cara com um pulso meio forte, eles pipocam. E o Denilson, né? O Denilson já quietinho, não, não, tá bom, é isso mesmo. E viu que eu cheguei, tipo, fui para cima do cara, o Denilson cresceu. Não, é isso mesmo. Ele deu certo, o denilson da morte, ele vai pedir a gente deixar sozinho. Quando o goleiro Bruno, não o goleiro Bruno do Flamengo, mas aquele que jogou no Palmeiras, tomou aquele frango contra o Tijuana. Você ficou com vontade de xingar ele da caralho? Cara, não, porque o Bruno é meu amigo, cara. Eu fiquei triste porque era uma oportunidade que ele queria há muito tempo. Muito tempo ficou no Palmeiras Desde a base E eu presenciei durante quase 3 anos O que ele trabalhava Para ele chegar onde ele chegou Como titular do Palmeiras Infelizmente a posição do goleiro é essa Quando você falha Não tem ninguém para tirar a bola Que vai entrar no gol Quando ele falha, não tem jeito Mais uma para você responder Não acaba isso aí O cara está tendo dinheiro aqui Quando o Neymar fez aquele gol de falta Na final você pensou Tonta, começou foda Eu que ensinei esse menino Não, não, não Eu tinha acabado de jogar com meus amigos Lá em Naranjeiras No campo nacional onde eu falei Aí os caras, tipo Ele tinha acabado e eu não vi Você viu o gol que o Neymar fez? Eu falei, eu não vi Mas deve ter sido um cara, moleque bom Um aluno bom Que aprende rápido as coisas Quando eu terminava o treino Eu chamava ele aqui Vem cá garoto, já que você bagunçou bastante Vou te ensinar umas coisinhas aqui Deixa eu bagunçar agora Foi você também que ensinou ele a fazer bagunça Não, o Santos era um jogador exemplar Eu nunca levei ele para bagunça não Eu fui numa bagunça que ele me levou Ele que me levou Mas foi eu que levei ele não Mas o Santos você tem sempre que o capitão do time O voluntário que punha respeito por ali Batia todas as bolas paradas e tal Você acha que o menino Ney tem perfil para ser capitão da seleção? Tem perfil A partir do momento que ele veja que realmente Ele é um capitão da seleção E tem que dar exemplo Não só para os jogadores que estão lá Mas para todos os torcedores Porque ele é uma figura pública E toda a imprensa mundial Está olhando para ele E ele tem que dar bons exemplos E você quando treinava ali com o menino Ney Ainda novinho no Santos Você já sabia que ele ia virar tudo isso? Ele já estava no caminho certo E já era um ídolo mundial E você sentia ou sente a mesma coisa pelo Gabriel Jesus? Também É um moleque que eu não entrei com ele Não treinei com ele na minha época de Palmeiras Mas pelo que ele vem fazendo Tem todas as possibilidades de se tornar um grande jogador Eu não digo como o Neymar Porque o Neymar já é um ícone mundial Mas pode chegar Marcos Assunção Quais volantes você pode citar Que foram convocados recentemente Que jogam menos que você? Eu não vou falar nomes Mas teve um monte que foi convocado Que poderia ter sido Valeu Vamos passar o som aí pessoal Gol Boa 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 Pedro, eu sou o Renato, jogador do Santos, passei pelo Guarani, Botafogo e Sevilha, passei também pela Seleção Brasileira, tenho 13 títulos na minha carreira. E você quem é mesmo? Um abraço. Agora o Fernando Páscoa, fala pra ele parar de ficar fugindo do asilo porque tá foda. Enquanto eu não vier aqui com aquela camiseta branca e me levar, eu vou continuar jogando, viu? Aterusa, Supremo, SR, trouxa. Pergunta pra ele se ele e o Pablo Bahia jogavam com os Dino quando eram mais novos. Nós jogamos sim. Os primeiros passos que a gente ensinou lá foi pro Fred e pro Barney, lembra? Agora o Rafael, quando que ele vai jogar no time grande? Só se for pra Itu, né? O João Geraldo, acha que você, Magno Alves e Marcelinho Paraíba, ainda tem chance de jogarem na Seleção Brasileira Sub-20? A gente teria. Mas a molecada tá muito boa. Pergunta se no CPF dele os algarismos são romanos e manda um salve. Joga muito. Jogou Renato, joga de terno. Obrigado. Já tô com meu terno aqui. É um monte. É romano, as leis são romanas mesmo. Acertou. Parabéns. O Guilherme nunca faz gol. Quando faz, faz contra o Vasco. Já fez gol contra Real Madrid, Barcelona, Milan. Isso que eu acabei completando a minha lista aí. O Felipe Freitas. Pergunta pra ele se ele e o Pelé se davam bem no vestiário do Santos. Pelé era gente boa. Gente boa demais. Inclusive, não sei se você vai lembrar, mas na Copa de Setenta, quando termina o jogo, o pessoal pega eles no braço lá, o Pelé. Eu era um dos caras que estavam embaixo lá ajudando. O Cadu, não aguenta mais o pique. Cadu, é pique esconde? Piquenique? Acho que aguenta ainda um pouquinho, hein? Um abraço. Oi, Chiquinho Ungunha. Quem disse que é... O que você não quer te comentar hoje? É quando tá os três aqui, ó, sentadinhos, bonitinhos. O que que é? É hora da cantoria, né, rapaz? A gente chamou o nosso estagiário Chiquinho Ungunha, mais conhecido como César Menotti, porque é um burro... Que bom, hein, parça. Chegou a hora do cara o quê, Fredão? O Marcos Assunção já passou pela prova de Costa para o Bolívia, que é a mais dura. É a mais dura. Não senti nada, não, papaz. É dura. Mas aqui também não é brincadeira, não, que você vai ter que soltar isso. Que pariu. Vai ficar bem, vai ficar bem. É, que merda que esses caras tão fazendo. Escolhe um som aí pra você cantar, uma música que você conhece agora. Xande de Pilares, meu parceiro. Xande de Pilares. Perseverança. Pode, então? Liberado, vai. Valendo. Sol na caixa. Sobe o quanto sofri pra chegar onde estou. Me lembro que comi o pão que o inimigo amassou. Vaguei por aí sem destino pela longa estrada. Tá sonhando. Muitas vezes as portas estavam fechadas. Era dia e noite eu entrava pelas madrugadas. Correndo atrás dos meus sonhos, jamais me entregava. Subi o morro, muitas vezes me perdi pelas vielas. Meu cavaco, meu anjo, era as armas que eu tinha nas mãos. Fui a luta, venci, hoje o samba é o meu ganhar o pão. O meu sacrifício valeu pra vencer, é preciso lutar. Quem fala só de derrota, as vitórias não alcançará. Eu não quero desejar amigo, nem de quem sempre me perigo. Faço o que posso, só penso pra me entender. Entender que a vida não é mais como era antes. São compromissos a cada, todos os instantes. Mas o meu povo, eu jamais vou esquecer. Eu creio que a fama não subiu minha cabeça. Quem pensa assim melhor que me esquecer. Que a vida não é mais como era antes. São compromissos a cada, todos os instantes. Mas o meu povo, eu jamais vou esquecer. Tá acabando. Pode ser que a fama não subiu minha cabeça. Quem pensa assim melhor que me esquecer. Deixa ele. Pode ser que se pegar. É isso que ele não queria, vai dar. Meu Deus, é forte, meu Deus, eu tenho fé. Eu cago, eu marco, eu trabalho. Quem planta o bem, o bem sempre colherá. Quem planta o bem, o bem sempre colherá. Quem planta o bem, o bem sempre colherá. Aqui não queria cantar, você cantou pra caralho, velho. Você está acionado, velho. Caralho, foi a minha performance até agora. Você está parada, gente. Faz tempo que eu não faço um samba, então... Não temos a pontuação oficial. Os jurados altamente, né, gabaritados para isso. Estão apurando o voto. Não, eu não tenho pressionado. Não é só me cantar bem, mas, cara, eu estou com vontade. Vamos dar uma nota em tanto, Marcos, ação do céu. Qual é a sua nota pra isso? Eu sempre sou o primeiro cara, né, que pensa. Sempre à frente, olha lá. Está aqui, olha. É isso. Que é isso? Mas está na mesa, a bola é demais. É, olha aqui, não. É só pra bater a bengala aqui mesmo. Eu ia dar um, né, porque ele foi meio... Eu falei, então vai ter que ser... Mas coloca o zero aí na frente. Aí eu taquei a um e zero. Pô, mas vocês estão muito bozinhos com a Sussão, hein. Está certo que ele cantou pra caralho. Mas e aí, Chico, com o Goiá? 9,26. 26, por quê? Caralho. Foi uma porra compção, porque deu só uma desafinadinha. É, não, que eu errei, eu esqueci a lei. Mas emocionou, cantou por todo um povo, o olho brilhou, sorriu, só alegria. Você tirou 0,74 dele, então. É, só que ele não vai lá e ele desafinado. É, é, que ele é desafinado. Legal, obrigado. Eu fiquei impressionado, acho que a idade que passou até aqui, então você vai ganhar... Você está me tirando, senhor. Ah, mano, é que assim, né, um deu 10, o outro 9, 26, você deu 6, velho. É, vai ficar dando octote nessa, só no caralho. Está distorando, está distorando. Quanto que deu ali, ó? 8 vígula... 8 vígula 42. 8 vígula... Da hora, curtiu o programa? Da hora. Pode agora, pode falar a verdade. Mais ou menos. Programa bom. Bom, então, esses foram os impedidos na Fox. Eu vou começar um cara caridoso, um cara bonzinho, que gosta de dar oportunidade para as promessas do futebol, da televisão, que aparece... Isso, o pessoal que está vindo, né, filminho por aí, eles lá, né, e aí... Tá, faz isso aí, sai o programa, fala pro Brasil, que você vai estar aqui demais, 10 da noite. Bom, Brasil, muito obrigado. Semana e Pentei mais, às 10 da noite, sexta-feira. Obrigado, chefes. E até mais. Chefes, caralho. Obrigado, Bruno. É um prazer. O que tem de música é você. Obrigado. É, você também. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Até semana que vem, Brasil. Vamos ir aqui, vamos ir aqui. Beleza, Marcos? Você tem quantos gols de direita na carreira 1? Cala a boca. Não, um não. Tem bastante, tipo, uns três. Não, uns dois. Hum, é verdade que naquele famoso snap do Fred no chuveiro do... Hum, que fita, mano. Fred mais sim, como de costume, a gente pega...